Fundamentado no amor Fundamentado no amor Nem vento e nem chuva Nem nada no mundo Conseguirá derrubar Assim tem que ser o meu lar 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 Fundamentado no amor Feliz é o lar Onde Deus é o Senhor E onde o amor Costuma reinar Fundamentado no amor Feliz é o lar Onde Deus é o Senhor E onde o amor Costuma reinar De alicerces profundos E bem construído É este lar Nem vento e nem chuva Nem nada no mundo Conseguirá derrubar Nem vento e nem chuva Nem nada no mundo Conseguirá derrubar Assim tem que ser o meu lar Assim tem que ser o meu lar Assim tem que ser o meu lar Nem vento e nem chuva 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 Obrigado.